Eu não tenho medo de cobra, mas pode ficar nisso, se ela estiver aqui, eu tenho medo, se ela sair do vidro, é que a mãe dele tem fobia, né, a mãe dele não consegue nem ver, ela consegue, eu ainda consigo ver, tem gente que é assim, não consegue nem ver uma coisa, não tem muito medo.